Por favor, meu marido está em perigo. Me ajude, eu te pago. Do que precisa? Noite passada, meu marido Cláudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de minha esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você? Crocodilei, falam? Tudo é mesmo diferente na África. Por que tanta raiva? Meus deuses, eu acho que vou. Claudius! Ei, você aí! Olá! Fique bem onde está! Os crocodilos estão mortos. Agora é falar com Claudius e descobrir por que ele veio aqui. Por que você matou eles? Acabamos de nos conhecer. Claudius, você bebeu. Sim, sou eu. E não, não bebi. É só duas ou dez cervejas. Certo. Hora de voltar para a sua esposa. Eu me casei? Oh! Minha mãe vai se orgulhar. Vou começar. Não bebi. Ah! 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 Mas que razão você tinha para ir até lá, Claudius? Eu ia. Eu não me lembro direito. Eu vim de Alexandria para o festival. Então, uma pessoa, alguém, me ofereceu bebidas a noite toda, de graça. Foi impossível resistir. O que eu estava falando? De como chegou aqui. Ah, certo. Então, acordei aqui com esses crocóis de leite, por toda a parte. Ah, meu Claudius! Você chegou, meu querido. Estava tão preocupada. Ah, por Dionísio. Eu me lembrei. Eu fui para a ilha por causa dela. Ela me embebedou, casou comigo e disse que eu devia o imposto de virgindade. Mas de quem? Pode ir. Eu tenho que resolver isso com meu marido. Não, 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 não vá. Vão me matar. Mostrem o que acontece com quem engana uma mulher. Por favor, socorro! O que é que ele é só o grego idiota? Eles já tiraram bastante da nossa terra. Meus irmãos! Você matou meus irmãos! Graças e obrigado! Você devia estar me ajudando. Não a ele! E eu posso. Daqui em diante, cuidado ao beber com estranhos. Eu não ia te ver com estranhos. Eu não sei o grego idiota não. A CIDADE NO BRASIL